E na sessão parlamentar de hoje, o PAICB proferiu uma declaração política com foco nas mulheres. O PAICB pediu medidas para incentivar a participação das mulheres na vida política e deixou críticas às políticas do governo para o empoderamento das mulheres e pediu mais proteção contra a violência baseada no género e mais medidas de combate aos crimes sexuais. Uma declaração política para falar das mulheres em Cabo Verde não fosse março-mês dedicado a elas. Para o PAICB, os dados mostram um crescimento em vários setores, nomeadamente no ensino e formação profissional, dados considerados positivos pelo partido da oposição, mas que, no entanto, não têm tido reflexos no mercado laboral, onde, de acordo com o PAICB, o desemprego tem rosto feminino. Onde elas recebem menos por trabalho de igual valor social, não há paridade na ocupação dos cargos de decisão. O país carece de políticas ajustadas no combate à informalidade laboral, onde 60% dos que atuam nessa área são mulheres, garantindo-lhes, assim, o acesso aos benefícios da segurança social e das prestações sociais ali associadas, evitando que venham cair na pobreza na idade da reforma. Para além do desemprego, o PAICB fez referência à situação da violência baseada no género, com destaque para casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, que, segundo este partido, deve-se ter em atenção. Denúncias diárias chegam-nos de todas as formas e é preciso atuar. O reforço das estruturas judiciais, a introdução nos currículos escolares do processo de ensinamento da técnica de consentimento, permitirá que as crianças estejam mais empoderadas para denunciar casos de situação e violência sexual. É claro que nós não estamos de acordo com o que está a acontecer em termos, portanto, dos casos de feminicídio. Aqui temos que, portanto, unir os nossos esforços, não só a nível, portanto, do Parlamento, mas em relação a toda a sociedade civil, envolvendo as famílias e igrejas para trabalharmos em termos de prevenção, começando nas escolas. E aqui exorto o governo para acelerar o processo da inclusão do módulo, portanto, da igualdade de género nos currículos escolares, para podermos trabalhar com as crianças em relação à questão da prevenção do VBG e também a implementação do Fundo de Apoio à Vítima. O PAICV aponta para um déficit de participação da mulher na vida política, algo que o MPD refuta e Lúcia Passos apresenta números. Se antes, portanto, a nível da participação das mulheres no Parlamento tínhamos 17 mulheres, hoje temos 27 representando a 37,5% de mulheres no Parlamento.